E nós temos um parceiro aqui que era do GPS e agora passa para o Fabiana Por Elas, que é a VIP, locadora, que fica ali na Coronel do Cídio, 837. E eu trouxe a dica de um filme que eu assisti esse final de semana que eu achei bárbaro, principalmente para você que já passou dos 60 anos. O filme é O Exótico Hotel Marigold. Conta a história de diversas pessoas e diversos profissionais diferentes que já estão na melhor idade e aí querem descansar, querem fazer uma aposentadoria diferente. E esse filme prova que em qualquer idade a vida pode ser uma aventura. Com o elenco consagrado, ele vai deixar a tela da sua casa muito mais iluminada. Do mesmo diretor de Shakespeare Apaixonado, são sete britânicos, olha que legal, que tem pouco dinheiro e partem para um resort para aposentados na Índia. E lá conhecem, fazem novos amigos, acontecem novos romances e vai tocar o coração de todo mundo. Afinal, todos eles vão descobrir que a vida e o amor podem se iniciar novamente quando vivemos o presente e libertamos o passado. Todos eles acham que vão se meter numa fria, mas na realidade eles têm um novo recomeço. Então, eu indico que você vá até a VIP, alugue esse filme, o Exótico Hotel Marigold, até mesmo para você repensar um pouquinho como é que está a sua vida, o que é que você vai fazer dela e para ter essa lição que todos eles passam. Dá uma olhadinha aí no trailer. O Exótico Hotel Marigold, o Exótico Hotel Marigold, Smiles, todo o 오랫 Quandimba é nisso. Você acha que vamos ter bem? É vai ser extraordinário. Vamos ter Jenkins. Vos são loucos. Tudo tudo vai ter Entendido. Então se não estiver bem, esse vírus Jeep ainda é o final. E olha, a principal mensagem desse filme é essa que esse indiano fala várias vezes durante o filme. Tudo vai dar certo no final. Se não deu certo, é porque ainda não chegou ao final. Então vai até a VIP, Coronel do Cídio, 837. E o telefone é 3224-0207. Tem estacionamento ao lado, gratuito. E você pode pegar mais sugestões de filme, se quiser, através do site vipvideoshop.com.br. Legal isso, né? A vida vale a pena ser vivida assim, independente da sua idade. Fica aí a sugestão, tanto em DVD quanto em Blu-ray. Vai até a VIP. Vamos só mais um intervalo? Vamos, mas não sai daí. No próximo bloco tem Anifarma, Bicho da Seda e muito mais. Até já. Quem prepara melhor, domina os primeiros lugares. Primeiro lugar geral no vestibular de verão UEPG, com a maior pontuação da história. Com 40 aprovações em medicina UEPG e 32 aprovações medicina em 2011. E mais, no vestibular de verão 2012, foram 46 primeiros lugares, 40% das vagas de odontologia, direito matutino e engenharia civil. Com 56 aprovados na UTF-PR e 15 aprovados na Universidade Federal do Paraná. Quer liderança e aprovação? Para a Master, é a melhor opção. Decore Gold. Realizamos mais que projetos. Ajudamos você a realizar seus sonhos. Santos Dumont 923 ou 7 de setembro 988 3027 4555 Você lutou, você merece. E agora vai conquistar a casa da sua vida. Parque Residencial Conquista. Casas com Sala. Três quartos, inclusive suíte. Dois banheiros e espaço privativo para o carro. Em oficinas do ladinho do supermercado. Segurança e privacidade num condomínio fechado. Com portão automático, área de lazer e bosque. Use seu FGTS. Incorporação Casa Vela. Vendas Tavarnaro. Restaurante do Lucas. Uma excelente opção para seu almoço. Saladas. Frutas. Pratos quentes. Carnes grelhadas e assadas. Experimente. Você vai adorar. Restaurante do Lucas. Aberto todos os dias. Na galeria do Shopping Home. Agropecuária Aliança. Adquira seu pet card gratuitamente e tenha muitas vantagens. Nossa entrega é gratuita. Rua Aldo Vergani 593 Jardim Europa. 3229 9694 e acesse www.petalianca.com.br Rua Aldo Vergani 504i Okurugia. Rua Aldo Vergani 504iutra forever. Joce pitae a viajar. Rua qualities & arra einzel para力. Rua. 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 TV Vina Velha, canal 16. Olha, nós falávamos há pouco aqui sobre tratamento, sobre cuidados com a pele. E eu quero falar com você que é mamãe. Hum, você tem filhotinho? Ou está grávida? Olha, a Unifarma, farmácia demo care, tem um cantinho todo especial, somente para os bebês. E tem tudo o que você precisa, desde a fralda até a chupeta. A Unifarma fica anexo ao toseto de oficinas e está aberta todos os dias. Vamos ver o recado?